Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo Espiritual Leitura com Açom. Hoje vai ser o primeiro vídeo do ano novo, 2021. Quero desejar um feliz ano novo para todo mundo. E vamos dar continuidade à leitura hoje do livro Exposição do Princípio Divino, esse livro aqui, do reverendo Sam Myung-moon. E a leitura começa na página 7 do livro, na última linha. Então vamos dar continuidade. Todas as escrituras sagradas têm o mesmo propósito, Iluminar a sua época com a luz da verdade. No entanto, quando uma lâmpada mais brilhante se acende, a luz da velha lâmpada parece atenuada e sua missão se desvanece. Pelo fato das religiões de hoje não terem capacidade de conduzir as pessoas para fora do vale escuro da morte, para o brilho total da vida, deve surgir uma nova expressão da verdade, capaz de irradiar uma luz nova e mais brilhante. Jesus indicou que um dia Deus revelará uma nova verdade. Disse-vos isto por parábolas. Virá a hora, porém, em que não vos falarei por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Quais missões a nova verdade deve cumprir? A nova verdade deve ser capaz de unir o conhecimento, reconciliando a verdade interna procurada pela religião e a verdade externa procurada pela ciência. Consequentemente, ela permitirá que todas as pessoas superem os dois tipos de ignorância, interna e externa, e compreendam totalmente os dois tipos de conhecimento. Em seguida, a nova verdade deverá guiar e levar as pessoas decaídas a bloquear os caminhos da mente má e procurar os objetivos da mente original, permitindo-lhes alcançar a bondade. Deverá levar as pessoas a remover o sentimento contraditório, que às vezes busca o bem e outras vezes o mal. deverá fortalecer as pessoas religiosas no sentido de superar a contradição que elas enfrentam em sua luta para viver de acordo com o caminho. Para as pessoas decaídas, o conhecimento é a luz da vida, que detém o poder da renovação, enquanto a ignorância é a sombra da morte e a causa da ruína. A ignorância não pode gerar sentimentos verdadeiros e na ausência de conhecimento e emoção, a vontade para agir não se manifesta. Sem o funcionamento correto da emoção, do intelecto e da vontade, não é possível viver como um verdadeiro ser humano. Se fomos criados de tal modo que não podemos viver separados de Deus, então certamente a nossa ignorância sobre Deus nos levará a percorrer caminhos miseráveis. Mesmo se estudarmos diligentemente a Bíblia, será que podemos dizer com certeza que conhecemos claramente a realidade de Deus? Poderemos entender o coração de Deus? A nova expressão da verdade deve ser capaz de revelar o coração de Deus, o seu coração de alegria no momento da criação e o seu coração partido, quando a humanidade, seus filhos que ele não podia abandonar, rebelaram-se contra ele e o seu coração de sacrifício para salvá-los durante o longo curso da história. A história humana, tecida pela vida das pessoas inclinadas para o bem e para o mal, está cheia de lutas. Hoje, os conflitos externos, batalhas por causa de pessoas, propriedades e territórios estão gradualmente diminuindo. Os povos estão chegando juntos, transcendendo as diferenças entre as raças. Os vencedores da Segunda Guerra Mundial libertaram suas colônias, dando-lhes direitos iguais aos das grandes potências e as incluíram como membros das Nações Unidas. Juntos, eles estão trabalhando em prol de uma nova ordem mundial. As hostilidades e desacordos nas relações internacionais têm sido atenuados à medida que os assuntos econômicos aparecem na frente e as nações cooperam para construir mercados comuns. A cultura está livremente circulando, o isolamento tradicional das nações está sendo superado e a distância cultural entre o Oriente e o Ocidente está sendo reduzida. No entanto, existe um conflito final e inevitável diante de nós. A guerra entre a democracia e o comunismo. Embora ambos os lados estejam equipados com armas terríveis e preparados para a batalha, a essência desse conflito é interna e ideológica. Qual dos lados triunfará nesse conflito ideológico final? Todos aqueles que acreditam na realidade de Deus certamente responderão que a democracia vencerá. Contudo, a democracia não possui nenhuma doutrina capaz de vencer o comunismo, nem tem o poder para fazer isso. Portanto, para que a providência da salvação de Deus seja completamente realizada, esta nova verdade deve primeiro elevar o idealismo do mundo democrático a um nível mais alto, usando-o depois para assimilar o materialismo e finalmente conduzir a humanidade a um novo mundo. Esta verdade deve ser capaz de abraçar todas as religiões, ideologias e filosofias históricas e trazer completa unidade entre as mesmas. Algumas pessoas, de fato, se recusam a acreditar na religião. Não acreditam porque não conhecem a realidade de Deus e a vida depois da morte. Contudo, mesmo que se esforcem em negar estas realidades, é da natureza humana aceitar e acreditar nelas se estas puderem ser provadas cientificamente. Mais ainda, o céu dotou o ser humano de uma natureza tal que aqueles que colocam a finalidade principal de sua vida no mundo físico, sentirão finalmente um grande vazio e futilidade em seus corações. Quando as pessoas vierem a conhecer Deus através da nova verdade e descobrir a realidade do mundo espiritual, compreenderão que não devem colocar a finalidade principal da vida no mundo físico, mas, ao contrário, deverão contemplar o mundo eterno. Elas percorrerão o caminho da fé e, quando chegarem ao seu destino final, encontrar-se-ão como irmãos e irmãs. Então, pessoal, terminamos a leitura hoje, na página 10, no primeiro parágrafo, e vamos dar continuidade no próximo vídeo. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, da nossa leitura, curta este vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e espero vocês para o próximo vídeo. Até mais!